Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui é o Pedrão Sanfoneiro, professor de sanfona e músico profissional há mais de 15 anos e hoje eu vou te ensinar, te dar dicas de como tocar de forma automática na sanfona Sim, pra que você possa fazer isso, você precisa primeiro aprender algumas coisas e colocar isso bem centrado na cabeça Então, deixe seu like, se inscreve e compartilhe esse vídeo Isso me ajuda muito no meu trabalho no YouTube, lembrando do nosso cupom de 20% que está ativo Tá aqui na descrição ou nos comentários fixados, entra lá E qualquer coisa, tire suas dúvidas também lá no nosso site aulasdesanfona.com Tem uma equipe lá prontinha pra tirar suas dúvidas, beleza? Então, bora pro vídeo! Então, galerinha, hoje eu vou falar sobre esse assunto de como tocar a sanfona de forma automática como a gente pode chegar nisso aí, né? Eu fiz um vídeo passado sobre mitos e verdades da sanfona Onde um mito, as pessoas falam que você tem que tocar sem olhar Isso é um mito, tá? Isso não existe Isso é lá atrás, pode ser que eu ensinava assim Hoje a gente não tem mais isso, tá? Então, como é que a gente pode chegar nesse nível? Tocar automático Então eu vou fazer um breve vídeo aqui Não vou tentar enrolar muito, afinal de contas é bem simples e é bem objetivo Galera, quando a gente fala de tocar em automático, o que a gente pensa? A gente tem que estar ali já tendo um processo de fazer aquela mesma coisa várias vezes Por exemplo, quando você vai de carro Você começou, tinha o seu carteiro agora No começo você fica ali, né? Tenso, com medo, né? Aquela coisa toda Mas com o passar do tempo Você começa a ficar tranquilo, deixa ali uma mãozinha solta E tudo mais E a partir de um certo tempo fica já uma coisa automática Você já está dirigindo bem, sabe parar Tudo isso tem um processo Na sanfona não é diferente Quando eu falo tocar em automático Você já está tocando tanto aquela música Que na hora que a pessoa já pede, você já opa Sem olhar Porque de tanto eu já tocar aquela música De tanto eu já tocar, já sei onde está, já vou ali Eu não preciso olhar Isso vale também para um acompanhamento Então assim Quando se trata de acompanhamento Para solo Para você tocar no automático Sem olhar Você precisa ter uma confiança Uma certa limpeza naquela música Quando eu falo para os meus alunos Limpem a música Não é só limpar o solo Não é só limpar É limpar tudo Base Solo Baixo Até mesmo na hora de improvisar A gente olha A gente faz um improvisamento Com uma certa frequência Você não precisa olhar De tanto você fazer livro Você já sabe Então galera Não é milagre Não é pauzinho mágico É dedicação É limpeza Para se tocar automático Tocar sem olhar Você já tem que ter uma certa experiência Naquela música Logicamente Logicamente Que até mesmo você olhando Às vezes Não é Não significa Que você não esteja no automático Tá É o que eu falo Olhar Ver As teclas Não vai se diminuir Como sanfoneiro Sanfoneiro Não Olha pô É que as pessoas Foram criadas Lá atrás Dessa forma Que sanfoneiro Bom é aquele que não olha Isso não existe Tá Não existe E para se tocar De forma automática Você precisa ter ali Passado várias vezes Para essa música Já ter uma Confiança A pessoa fala Ó Taca tal música Beleza Vamos lá Ah faz Não sei o que Uma frase Ah Uma improvisação em terça Uma hora ou outra Mesmo que você entenda ali Já sabe fazer Você vai dar uma olhada Ó Olhou Pegou Pronto Não tem como você não ficar Sem olhar A não ser que você seja A não ser que você seja Querida A cara Tem música Que não Não quer Só ali E quer Tudo bem Mas Isso Não precisa E você Você que faz isso Não precisa falar Para o seu amigo Para o seu amigo Que está aprendendo Que você tem que fazer igual Porque as vezes O seu é diferente Do dele Da dela Entendam isso Tá Então Para se tocar no automático É isso Você já tem que Tocar naquela música Aquele solo Adquirir uma confiança Pronto A partir de um certo tempo Só da pessoa Toca aí Boate azul Sem olhar Por que? Já está aqui De tanta tocar essa música Já está no automático Então eu entendo Que para se chegar Nesse nível automático Para tocar no automático Você precisa ter uma confiança Boa na música Que você está tocando Não tem segredo Gente É Dedicação Limpeza Tá Fazer tudo que tem que fazer Aí sim Você chega no automático Tá bom? E aí galerinha Gostaram do vídeo? Top né? Ó Se você seguir essas dicas que eu dei Que eu falei para você Colocar isso na sua cabeça Com certeza Você vai estar ali Tocando um acordeão De forma automática Tá? Então ó Se você gostou Deixe seu like Se inscreve Compartilhe esse vídeo Porque eu já lembro muito Do meu trabalho no YouTube Lembrando do nosso cupom De 20% Que está ativo Nesse mês de junho Porém poucas vagas Garanta a sua agora E venha conhecer Ter as técnicas na mão Para você poder aprender Esse instrumento aqui De uma forma muito mais fácil Tá? Vai por mim Isso aqui Estudar instrumento aqui Dedicação Mas pode ser De uma forma mais fácil Pode ter certeza disso Tá? Muito obrigado Não esquece Lá no site AulasSanfono.com E tire suas dúvidas Por lá Beleza? Um abraço Fui! Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa Porque isso aconteceu A minha felicidade É algo de gozação Amigos de bebedeia Me falam de brincadeira